José Marcos, gravando em ritmo de serés Sentimental eu sou, eu sou demais Eu sei que estou assim, porque assim ela me faz As músicas que eu, vivo a cantar, tem um sabor igual Por isso é que se diz, como ele é, sentimental Romântico é sonhar, eu sonho assim Cantando essas canções, para quem ama, igual a mim E quem achar alguém, como eu achei, verá que é natural Ficar como eu fiquei, cada vez mais, sentimental Romântico é sonhar, eu sonho assim Cantando essas canções, para quem ama, igual a mim E quem achar alguém, como eu achei, verá que é natural Ficar como eu fiquei, cada vez mais, sentimental Alô, Wilson, das Calamares, lá em Caruaru Aquele abraço do José Marcos Nem mesmo outro rosto bonito, me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca, te substitui Nem mesmo o melhor dos momentos, nos braços de alguém Parar com que eu seja outra vez, o mesmo que fui A vida tem horas difíceis, pra gente passar Pedaços quase possíveis, de se entender Por que uma coisa estranha, marcou nosso fim Um cara qualquer, foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus, me tirou de você Me sinto pregada em você, que já é minha cruz Nem mesmo com mil orações, consegui me livrar Você se livrou facilmente, e saiu por aí Eu sabe, porém eu me sinto No mesmo lugar A vida tem horas difíceis, pra gente passar Pedaços quase impossíveis, de se entender Por que uma coisa estranha, marcou nosso fim Um cara qualquer, foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus, me tirou de você E quem quiser levar José Marcos pra sua cidade É só discar São Paulo 64584610 Já se vai, mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós, tudo se tornou um caso sério Que por fim foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim, me esqueceu Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda verde Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Eu não sei porque que a gente gosta tanto de repente De quem não gosta da gente Essa vida é engraçada Pois a gente vive amando Sempre a pessoa errada Todas as vezes que eu amo Rezo tanto pra dar certo Mas eu sempre me engano A pessoa que eu amava A pessoa que eu amava Sempre me desiludia Não era o que eu pensava Meu coração é mesmo sem juízo Não sabe o que eu preciso Deixar de gostar tanto assim Meu coração às vezes me entristece Meu coração parece que não gosta de mim Eu não sei porque que a gente gosta tanto de repente De quem não gosta da gente Essa vida é engraçada Pois a gente vive amando Pois a gente vive amando Sempre a pessoa errada Todas as vezes que eu amava Todas as vezes que eu amo Rezo tanto pra dar certo Mas eu sempre me engano A pessoa que eu amava Sempre me desiludia Não era o que eu pensava Meu coração é mesmo sem juízo Não sabe o que eu preciso Não sabe o que eu preciso Deixar de gostar tanto assim Meu coração às vezes me entristece Meu coração parece que não gosta de mim Lá, 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 Alô André do Cartório, curte essa aí Bom dia meu amor Estou chegando agora O dia já raiou Passei a noite fora Não chore meu amor Não faça isso comigo Eu não estou embriagado Eu só tomei um trago com meu melhor amigo Sou louco por ti meu amor Disse isso a um amigo no bar Um traguinho aqui Outro traguinho ali Não vi o tempo passar Sou louco por ti meu amor Veja eu não esqueci Vim trazer uma flor Como prova do amor Que eu sinto por ti Oh saudade Bom dia meu amor Estou chegando agora Estou chegando agora O dia já raiou Passei a noite fora Não chore meu amor Não faça isso comigo Eu não estou embriagado Eu só tomei um trago com meu melhor amigo Sou louco por ti Sou louco por ti meu amor Sou louco por ti meu amor Disse isso a um amigo no bar Um traguinho aqui Outro traguinho ali Não vi o tempo passar Sou louco por ti meu amor Veja eu não esqueci Vim trazer uma flor Como prova do amor Que eu sinto por ti Vim trazer uma flor Como prova do amor Que eu sinto por ti Vim trazer uma flor Como prova do amor Que eu sinto por ti De que é feito afinal Será que seu coração É de pedra? De que é feito afinal Esse seu coração E que espécie de amor Você deseja dar Se me humilho demais Me abaixo até o chão E ainda fico a beber Sem me contentar O que mais quer você Se tudo eu já lhe dei E o que resta de mim Sorrindo lhe entreguei Se do pranto do olhar Eu mesmo tenho uma ar Uma gota sequer Para chorar Só minha vida Eu não lhe dou Como lhe dá Se morto estou O que mais quer você Se tudo eu já lhe dei O que resta de mim Sorrindo lhe entreguei Se do pranto do olhar Eu mesmo tenho uma ar Uma gota sequer Uma gota sequer Para chorar Só minha vida Eu não lhe dou Como lhe dá Se morto estou Só minha vida Eu não lhe dou Como lhe dá Se morto estou Adoro quando sua mão Vem deslizar Sobre o meu corpo Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida me assanha Me atiça, me arranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha púpila dilata No segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei Pra adoçar O fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém No alto astral Te amar é o bem Que apaga qualquer mal Um grande abraço Um grande abraço Pra toda a produção Da gravadora NC Music Em São Paulo Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida Atrevida me assanha Me atiça, me arranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha púpila dilata No segundo ela relata No segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito azul Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei Que eu guardei Pra adoçar O fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém No alto astral Te amar é o bem Que apaga qualquer mal Só sei que você faz Só sei que você faz De um jeito azul Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei Pra adoçar O fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Num alto astral Te amar é o bem Que apaga qualquer mal Não Eu não posso lembrar Que te amei Não Eu preciso esquecer Que sofri Faça de conta Que o tempo passou E que tudo entre nós Terminou E que a vida Não continuou Pra nós dois Caminhemos Talvez nos vejamos Depois Vida Cumprida Estrada Alongada Onde Parto a procura de alguém A procura de nada Vou indo Caminhando Sem saber Onde chegar Quem sabe Na volta Te encontre No mesmo Lugar Que legal A gente gravando Essa série é Estalvico Tomando aquele Campário Naldo Marcelo Maciel Aquele abraço Tchau Tchau Vida cumprida, estrada, alongada Parto à procura de alguém, à procura de nada Vou indo, caminhando, sem saber onde chegar Quem sabe na volta, te encontre no mesmo lugar Vou indo, caminhando, sem saber onde chegar Quem sabe na volta, te encontre no mesmo lugar Que queres tudo de mim, me faz junto a mim Se tudo está perdido, amor Que mais me podes dar, se nada tens a dar Que a marca de uma nova dor Loucura reviver, inútil se querer, o amor que não se tem Por que voltaste aqui, se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Que pensas tu que sou, que julgas que ainda vou Pedir que não me deixes mais Não tenho o que pedir, não sei o que pedir Se tudo o que desejo é paz Que culpa tenho eu, se tudo se perder Se tu quiseste assim Então que queres tudo de mim, se até o pranto que chorei Se foi por ti, não sei Loucura reviver, inútil se querer O amor que não se ter, o amor que não se tem Por que voltaste aqui, se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Que pensas tu que eu sou, se julgas que ainda vou Pedir que não me deixes mais Não tenho o que pedir, não sei o que pedir Se tudo o que desejo é paz Que culpa tenho eu, se tudo se perdeu Se tu quiseste assim Então que queres tu de mim, se até o pranto que chorei Se foi por ti, não sei Então que queres tu de mim, se até o pranto que chorei Se até o pranto que chorei, se foi por ti, não sei Ninguém é de ninguém Então pra que chorar Até um filho projetado pela gente Quando cresce, cria asas e quer voar Amigo, levante sua cabeça Vá em frente e não esqueça Que a vida continua Se essa mulher arrasou com sua vida Deixe que ela se vá Não lamente essa partida Ela só foi sua esposa Não propriedade sua Não propriedade sua Amigo O mesmo aconteceu comigo Me entreguei de corpo e alma Ao alguém que eu amava E hoje estou na solidão Amigo Sente aqui na minha mesa Sente aqui na minha mesa Compartilha essa cerveja E afoga essa paixão Ninguém é de ninguém Então pra que chorar Até um filho projetado pela gente Quando cresce, cria asas e quer voar Amigo Amigo Levante sua cabeça Vá em frente e não esqueça Que a vida continua Se essa mulher arrasou com sua vida Deixe que ela se vá Não lamente essa partida Ela só foi sua esposa Não propriedade sua Amigo O mesmo aconteceu comigo Me entreguei de corpo e alma Ao alguém que eu amava E hoje estou na solidão Amigo Sente aqui na minha mesa Compartilha essa cerveja E afoga essa paixão E essa eu quero mandar Pra o meu divulgador A.S. Lucas Em Teixeira de Freitas Bahia Reclamas que te faltam meus carinhos E dizes que não sou como antes fui E que meus beijos não apagam seus desejos Até me culpas que eu tenho mais alguém Reclamas Te compreendo Me conformo Mas não me culpes Porque nunca te enganei Pois me deixando No abandono Nosso ninho A culpa é sua Não fui eu que fracassei Queres deixar-me Eu não posso mais prender-te Segue o destino A liberdade Eu te dou Pelos caminhos Será sempre a pretendida E nesta queda Sentirás imensa dor Queres deixar-me Se for sofrer Porque te amo Eu te desejo Muita sorte Sem rancor E se um dia Bateres em minha porta Podes entrar Eu te darei o meu perdão Reclamas Me eu não posso mais prender-te Eu te darei o meu perdão Devolvi o cordão E a medalha de ouro E tudo Que ela me Presenteou Devolvi Suas cartas Amorosas Suas juras Mentirosas Com que ela Me enganou Me enganou Devolvi A aliança E também Seu retrato Para não ver Seu Sorriso No silêncio Do meu quarto Nada Nada quis guardar Como lembranças Para não aumentar Meu padecer Devolvi tudo Só não pude Só não pude Devolver A saudade Cruciante Que amargura O meu viver E essa vai Pra minha amiga Vera Galdino Lá em Muro Pé Licença Nada quis guardar Como lembranças Pra não aumentar Meu padecer Devolvi 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 tudo Só não pude Devolver A saudade Cruciante Que amargura O meu viver Devolvi tudo Só não pude Devolver A saudade Cruciante Que amargura O meu viver Receba as flores Que lhe dou Em cada flor Um beijo Um beijo Um beijo São flores Lindas Que lhe dou Rosas vermelhas Com amor Amor Que por você Nascer Que seja assim Por toda a vida E a Deus Mais nada Pedirei Querida Mil vezes Querida Deusa Na terra Nascida A namorada Que sonhei No dia Consagrado As namorados Sairemos Abraçados Por aí A passear Um dia No futuro Então casados Com as eternas Namorados Flores Flores Lindas Eu ainda Vou te dar E seja assim Por toda a vida E a Deus Mais nada Perdirei Querida Mil vezes Querida Deusa Na terra Nascida A namorada Que sonhei A namorada Que sonhei A namorada A namorada Que sonhei São tantas coisas Meu amor Que tenho para lhe contar São tantas coisas E não vejo A hora de você chegar São tantas coisas Meu amor Por favor Por favor Não demore O que eu sofri O que chorei Por todo o amor Que não lhe dei Procure ouvir Meu coração Já sei O quanto dói O quanto dói Uma saudade O amor é lindo E é verdade Porém nem sempre A gente o vê Foi bom Meu bem Não vou deixá-la Um só instante O que aprendi Será bastante Pra nunca mais Perder você Já sei O quanto dói Uma saudade O amor é lindo E é verdade Porém nem sempre A gente o vê Foi bom Meu bem Não vou deixá-la Um só instante O que aprendi Será bastante Pra nunca mais Perder você E aí E aí E aí E aí Música